E olha, destaque agora para o tema sucessão patrimonial, última semana do ano, hora de fazer um balanço e também projetar as ações para 2022, né? Então a minha convidada é a advogada Beatriz Bombe, que já está aqui conectada com a gente. Doutora Beatriz, advogada especialista em sucessão patrimonial, seja muito bem-vinda aqui no canal Terra Viva e no Agromais, no nosso Agromanhã. Bom dia! Bom dia, Lilian, bom dia a todos. Eu tenho com prazer aqui mais uma vez com vocês, nesta manhã tão ensolarada. É verdade, obrigado. O prazer é nosso. Conta um pouquinho para a gente, nas suas andanças aí, como tem sido a procura pela sucessão patrimonial, né? Como tem sido a importância desse assunto, né? Que a gente também fala aí da sucessão familiar, que está em muito destaque no agronegócio. Como que você está vendo hoje esse tema no nosso setor? Bem, olha, Lilian, o nosso produtor rural, como também as pessoas, elas têm procurado mais. Nós temos visto uma crescente com essa questão, né? As pessoas realmente estão ficando mais preocupadas e estão querendo saber sobre os temas, entender melhor como ele pode direcionar o patrimônio em vida, né? Como ele pode... Quem ele vai colocar na cadeira sucessória, o produtor, que está lá em pleno desenvolvimento. Então, nos últimos anos, principalmente com essa pandemia, todas essas modificações que nós tivemos nesses últimos dois anos, isso chamou mais atenção. Então, o brasileiro, ele está mais conectado com este assunto, o que é muito bom. Porque quando pensa na questão sucessória, não como um fim, mas como uma continuidade, com certeza, ele vai ganhar muito mais. E prorrogar aí o tempo de vida das empresas, claro. Por onde que começa esse processo, doutora Beatriz? Quem tem interesse em dar sequência aí nas suas atividades, ele deve procurar um profissional, ele deve buscar aí uma ajuda fora, né? Dali do momento de família, muitas vezes, né? Como que vocês geralmente orientam esse profissional? É, na realidade, nossos clientes e a todos, né? Que querem e precisam pensar sobre esse assunto. Precisa começar pelo dono do negócio e ele tem que envolver toda a família. Tem que procurar realmente um profissional especializado. Hoje nós temos advogados, existem especialistas nessas questões. E realmente pensar com carinho como é a sua família, né? Nós temos muitos clientes que querem... Ai, como eu tenho uma fórmula. Não existe fórmula. Existe, sim, você trazer um cenário dentro da sua questão familiar entender como que são todos, para que você possa realmente verificar a melhor maneira de estruturar o seu negócio em termos sucessórios de planejamento. Antes de você mencionar isso, né? O melhor negócio para você planejar, porque a gente tem ali várias possibilidades, né? De criar-se uma empresa SA, holding, limitada. Como que diferenciar tudo isso? Como buscar o que é melhor ali para cada momento, né? Que dica que vocês costumam dar também nesse sentido, né? Do que é mais apropriado para determinada empresa do agro? Sim. Na realidade, a holding patrimonial é, vamos dizer, é o carro-chefe. Você organiza todo o seu negócio dentro de uma empresa e daí você tem como movimentar essa empresa de modo que todo o patrimônio seja direcionado de forma mais assertiva, né? Porque quando você transforma o patrimônio em cotas, você pode criar regras, você pode estabelecer como que será regime de casamento. Isso é super importante, porque dependendo de determinado regime, você tem uma regra. quem serão os próximos sucessores, se vai entrar o filho para ser sócio ou não, se você terá a possibilidade de votação dos negócios familiares, quando que este herdeiro começa a ter influência dentro da empresa. Então, a holding, que é uma empresa, e veja, o nome é muito pomposo, mas ela é uma empresa e é muito simples. Então, a nossa orientação é que o produtor realmente sente e pense com carinho em como trazer esse modelo de negócio para o seu negócio familiar. E fim de ano, né? Sempre é momento que a gente faz um balanço, também é hora de planejar, é importante esse momento para 2022. Obrigada, doutora Beatriz, pela entrevista aqui no nosso Agromanhã. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Um ótimo 2022 para todos, com muita prosperidade e muitos bons negócios. Obrigada, igualmente. Feliz ano novo, mais uma vez. Obrigada. Obrigada.